Fala galera impressionante, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês top 5 armas que tem pouco recuo ou zero recuo e você não precisa se preocupar em segurar o recuo, só admirar no cara e acertar são armas aqui loadouts pra iniciantes, entre aspas né, porque iniciante a pessoa não consegue segurar muito recuo mas você também, você que não consegue segurar o recuo das armas, já começa a usar uma dessas aqui que eu vou mostrar pra vocês e aí depois vocês vão mudando pra armas mais fortes e que tem um pouco mais de recuo que aí você vai conseguir treinar o seu dedo pra você segurar o recuo e atirar bastante então já compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo noob e bora pro vídeo o primeiro loadout que eu vou mostrar aqui pra vocês é a da carabina cooper ela tá sem recuo, zero recuo, desse jeito que eu montei aqui pode tirar print, copia e faz exatamente o que eu mostrei aqui que ela vai tá zero recuo eu vou mostrar o recuo dela no jogo pra vocês terem certeza que tá sem recuo de verdade a vantagem que deixa ela sem recuo é essa daqui, a vantagem concentração ela tem precisão e recuo quando mirando então quando eu apontar a mira, eu segurar o botão de apontar a mira ela vai atirar sem recuo nenhum se você tirar essa vantagem da concentração aqui, aí ela vai subir um pouco mais mas ela tá muito boa, eu não vou mostrar coisa a coisa aqui, cada item não senão vai demorar muito o vídeo e esse vídeo aqui é mais pra mostrar as armas em si mesmo pra vocês verem qual que tá mais top e qual que não tá essa daqui tá zero recuo e eu vou mostrar ela dentro do jogo também carabina cooper com a vantagem concentração tá vendo aqui ó, vantagem concentração é essa vantagem aqui que deixa ela sem recuo então eu vou atirar as 45 de munição sem segurar o recuo, sem nada só vou apertar aqui pra vocês verem ó não tô segurando, 45 ela sobe, ela dá um pontinho aqui e sobe e depois ela se mantém aqui então pra você atirar, começa a atirar no peito, ela sobe e você vai dar headshot com ela sem precisar segurar o recuo, sem nada agora pra vocês verem que eu tô falando a verdade, eu vou tirar aqui a vantagem concentração vou colocar isso daqui, rapidez na arma, de troca de arma, essas coisas e agora eu vou, ó, termitada na perna, vocês vão ver como que ela vai subir ó, vantagem, tá aqui, já eu revivi vantagem, tá a frota, não tá mais a outra concentração agora mesmo 45 projéteis, mesma distância vou começar a atirar daqui ó, sem segurar, sem nada olha como ela sobe, essa vantagem tá muito forte, ela tá muito quebrada ela simplesmente tira todo o recuo da arma ó, vantagem em concentração, sem vantagem em concentração então, bota vantagem em concentração, se você que não quer se preocupar com o recuo da arma cara, bem na culpa, tá zero recuo, desse jeito que eu montei aqui a segunda arma é aquilo, ela é uma arma muito boa eu sempre usei ela, eu fiz 20 kills com ela no Warzone antes quando era Verdansky, eu gosto muito dessa arma aqui ela é realmente uma arma boa pra iniciante quando você tá iniciando no jogo ou você que não consegue segurar o recuo e é desse jeito que eu montei ela geralmente, eu uso ela sem a mira eu tiro essa mira aqui e coloco esse laser aqui que ele dá, esse aqui, velocidade pra apontar a mira estabilidade e estabilidade de movimento ao mirar mas eu sei que muita gente gosta de uma mira então eu coloco essa daqui ou você pode usar a lente PLK 3X que o pessoal usa também mas isso aqui é, não faz tanta diferença assim é só velocidade pra apontar a mira mesmo ela tem pouco recuo, ela não tá zero recuo mas dá pra você segurar de boa então copia aqui, testa se você quiser testar no saque testa no saque pra você não perder cadena e nada e aí depois você vai pro jogo pra ver se ela tá boa mesmo então eu vou mostrar ela dentro do jogo ela tem 60 balas, é bem mais que 45 então ela vai subir um pouquinho mais então eu seguro aqui, sem segurar, sem nada só atirando ela puxa um pouco pra esquerda ela começa aqui embaixo e puxa pra esquerda vai subindo aqui pra esquerda só que é um recuo bem pouco se você comparar com outras armas então eu vou segurar agora eu vou atirar e segurar o recuo a 60 balas tô segurando o recuo aqui no analógico olha só, ela não puxa ela vai fazer um desenho redondo aqui só que dá pra você segurar de boa a carabina cúpera, é lógico você não precisa segurar nem nada mas aquilo, ela é uma arma bem forte também se você quer testar ela, ela tem mais balas então ela consegue pegar um alcance maior também aproveita ela que ela tá bem forte a terceira arma que eu vou mostrar aqui é a KG MP 40 que é um fuzil de assalto também que é liberado no escalão 15 desse passe de batalha aqui é desse jeito que eu montei ela ela não tá a zero recuo mas ela é bem controlável ela é uma arma um pouco mais pesada ela pega mais longo que outros fuzil de assalto dessa classe aqui só que ela, assim você pra usar ela com uma sniper secundária já fica ruim então você tem que usar ela com uma sub alguma coisa assim pra você poder entrar nas casas e rushar o pessoal mas ela tá bem boa muita gente falou que ela não tá tão forte assim mas eu gostei bastante dela e é desse jeito que eu montei ela pode copiar clica aí tira o print ou dá um pause no vídeo e copia eu coloquei o firmeza aqui no vantagem que ele dá precisão de recuo em disparos contínuos ele não tem aquela vantagem lá que é a da carabina cooper então ela não vai ficar zero recuo não são todas as armas que tem as mesmas vantagens os mesmos acessórios aqui nas armas do vanguard mas desse jeito aqui ela vai subir um pouquinho só que dá pra você segurar de boa então vamos testar ela ela tem 40 de munição eu não vou segurar o recuo ela vai dar uma subidinha aqui ela sobe mais que as outras como você pode ver ali os 40 de munição só que ela é bem controlável ela não é difícil de controlar eu vou atirar aqui e segurando o recuo agora a 20 metros dá pra segurar o recuo ela tem uma distância muito boa ela tem uma distância boa você consegue pegar os caras lá mais longe do que a carabina então talvez seja uma outra opção veja o vídeo dela completo que eu fiz jogando com ela que ela tá bem top muita gente tá falando que ela não tá matando mas eu achei que ela matou bem eu achei que vale a pena usar ela por ser uma... uma... um fuzil de assalto e eu achei ela boa testa aí e depois fala nos comentários o que você achou a próxima é a Bar a Bar também é um fuzil de assalto ela tem uma cadência um pouco mais baixa só que desse jeito que eu montei aqui ela tá zero recuo igual a carabina cooper tem essa vantagem aqui que é a vantagem concentração se você foi montar a arma viu a vantagem concentração coloca ela porque ela vai tirar o recuo 100% então precisão de recuo quando mirando então se eu tô apontando a mira ela vai tirar o recuo completamente se eu tirar essa vantagem aqui ela vai subir também bora fazer o teste então já tira o print aí ou dá um pause no vídeo copia todas vai lá testar no saque e me fala nos comentários o que você tá achando dessas armas sem recuo beleza? o mesmo teste que eu fiz com a carabina cooper eu vou fazer aqui com a Bar ela tem 40 de munição eu vou apontar a mira ela vai dar uns kicks e não vai subir ó ela tá atirando no mesmo ponto não tô segurando nem nada 40 de munição ela simplesmente não sobe ela só fica aqui ó dando esses tirinhos aqui no mesmo ponto agora eu vou tirar a vantagem em concentração só pra vocês verem que é essa daqui que deixa top eu vou deixar aqui ó velocidade de movimento ao correr ao acrobático pra você ficar um pouco mais rápido e vou voltar aqui a vida já agora ela tá sem a vantagem e eu vou atirar do mesmo jeito sem segurar sem nada e ela vai subir tá vendo que a cadência dela é um pouco mais baixa ela tira menos olha só a diferença não é um recuo muito grande mas essa daqui você não precisa segurar o recuo de jeito nenhum e essa daqui eu só atirei né ela não subiu tanto assim lá em cima mas se você não colocar a vantagem em concentração você vai ter que segurar o recuo desse jeito aqui então coloca a vantagem em concentração e se não se preocupe com o recuo só atira no cara aí de boa a próxima também é uma arma do MW é a M13 ela não é uma arma muito forte assim fala nossa cara que arma maravilhosa eu nunca fui muito fã da M13 e mas ela muita gente tá usando ela nessa temporada aqui eu coloquei ela sem sem a mira mas você pode com certeza tirar esse laser tático aqui colocar uma mira a 3x que o pessoal gosta bastante mas é isso aí vai de gosto entendeu aqui você coloca ou a mira ou sem a mira eu acho que ela vai bem sem a mira pode copiar desse jeito aqui como eu disse não sou muito fã dela mas ela tem pouco recuo ela não tá zero recuo ela é igual aquilo ela sobe um pouco só que também dá pra controlar então já bora ver ela também aqui em ação ela tem 60 de bala 60 de munição no pente então eu não coloquei mira nela aqui como eu falei mas vocês podem colocar eu vou atirar aqui com ela atirando sem segurar sem nada 60 de munição ela sobe pra direita esse daqui é o recuo daquilo e esse daqui é o recuo da M13 ela tem um recuo um pouquinho mais alto que é daquilo só que dá pra você controlar bem também vou atirar aqui e vou controlar o recuo a minha caçada tá chegando pra me atrapalhar segurei bem o recuo dá pra ficar de boa então ou aquilo ou essa aqui dá pra você segurar de boa tranquilamente deixa eu correr aqui porque eu vou morrer cara essas armas todas aqui foram as que eu juntei pra vocês que tem menos recuo possível então vocês podem atirar com ela tranquilamente a do Vanguard lá tem a vantagem que ela tem zero recuo você atira ela não sobe você não precisa se preocupar em segurar mas se você quiser trocar de arma você acha que não tá tão forte assim tem essas outras opções beleza então é isso aí galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado esse daqui foi o top 5 armas sem recuo ou quase nada de recuo tem aqui a arma do Vanguard e a arma do MW eu não trouxe nenhuma arma do Cold War porque eu não achei uma que tivesse zero recuo que nem a bar ou a carabina ou que tivesse pouquíssimo recuo igual aquilo mas se vocês quiserem eu trago um vídeo das armas mais fortes e aí vai entrar a arma do Cold War também ela vai ter um pouco mais de recuo mas aí você treina um pouquinho pra poder segurar me fala aí nos comentários se você usa alguma dessas armas aqui ou se vai começar a usar depois que viu esse vídeo lembrando compartilha esse vídeo com o seu amigo noob manda lá nos grupos que talvez ele não saiba dessas informações e tá apanhando das armas aí à toa beleza galera então deixa o like se inscreve no canal falou pra vocês até o próximo vídeo e aí e aí